Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui no canal Papo Firme com Edilson Souza responder mais uma pergunta daquelas que os ateus dizem que os cristãos não conseguem responder Mas antes de nós ir direto a resposta eu quero muito aqui agradecer a você que se inscreveu no meu canal a você que comenta aqui nos comentários aqui no meu canal muito obrigado pelo carinho da sua participação da sua audiência aqui no canal Papo Firme com Edilson Souza e se você é um desses inscritos recebo os meus agradecimentos do fundo do meu coração e se você ainda não é, se você chegou aqui agora já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder as próximas dicas muito obrigado mesmo então já vou te pedindo deixa teu like, se inscreve aqui no canal porque o tema de hoje está um tema importantíssimo bom demais então vamos a pergunta a pergunta é mais ou menos assim se Jesus morreu por todos os nossos pecados passou três dias no inferno segundo eles passou três dias no inferno pelos nossos pecados então por que temos que ir para lá de novo? foi em vão o sacrifício de Jesus? essa é a pergunta que os ateus dizem que ninguém consegue responder bom a primeira coisa que eu quero dizer é que Deus não precisa de advogado e se precisasse não seria eu que Deus ia contratar está certo? então a minha posição aqui não é uma posição de divergência odienta não, muito pelo contrário eu respeito todos que pensam diferente de mim a segunda coisa que eu quero colocar é que se Deus se a existência de Deus pudesse ser provada dentro de um laboratório dentro de um método científico dentro da compreensão humana podia ser qualquer coisa menos Deus se eu pudesse vir aqui dizer a vocês quem criou Deus de onde Deus foi gerado então não era Deus não valia nem a pena acreditar num Deus que fora criado aliás não seria Deus seria criatura se Deus fora criado se eu pudesse dizer que Deus foi criado e aí ele não seria um Deus criador mas enfim seria uma criatura mas vamos a resposta quando Jesus esteve aqui na terra Jesus prometeu que um dia ele ia voltar pegar os seus filhos levar para ficar mil anos com ele no céu mil anos com ele lá no céu e depois desse mil anos ele estabelecer um reino dele aqui na terra um lugar aonde a dor já não existe a tristeza não existe e as lágrimas não existem não é maravilhoso isso? um lugar onde não há inveja onde não há maldade foi isso que Jesus prometeu aqui na terra quando ele esteve aqui foi por isso que ele sofreu e morreu por todos nós e não é verdade que o sacrifício de Jesus não vale nada isso não é verdade o sacrifício de Jesus na cruz do calvário vale muito e como vale foi o alto preço que ele pagou por todos nós somente Jesus somente Jesus só a morte de Jesus na cruz do calvário é que nos garante uma vida eterna uma vida para sempre uma vida de paz uma vida tranquila e foi isso que Jesus prometeu quando ele esteve aqui agora presta atenção em algo muito importante que vou lhe dizer este sacrifício de Jesus na cruz do calvário ele só tem um valor na minha vida se eu aceitá-lo como senhor e salvador da minha vida se eu não aceitá-lo isso não tem valor nenhum eu lhe explico melhor imagine que você seja uma pessoa que esteja precisando perder peso e aí você vai ao nutricionista e quando chega lá o nutricionista olha para você e lhe dá 10 dicas para você pôr em prática durante 10 dias e ele lhe diz assim você vai pôr tudo isso aqui em prática durante 10 dias e no final dos 10 dias você vai voltar aqui para nós lhe pesar e ver quantos quilos você perdeu aí você pega as dicas vai para casa e quando você chega em casa você olha para a dica no primeiro dia e guarda lá o papel com as dicas no segundo dia você olha de novo não põe em prática e guarda o papel e assim o terceiro quarto até o décimo dia você acha que você vai perder peso? agora vamos ver a situação por outro lado você pega o papel você chega em casa e aí você começa a praticar as dicas do nutricionista e quando for no décimo dia que você voltar ao consultório do nutricionista que você subir na balança você vai ver que você já perdeu peso assim é o sacrifício de Jesus no Calvário se alguém lhe der uma receita de bolo você olha para a receita e pensa assim mas que receita maravilhosa que receita mas você não faz o bolo você acha mesmo que você vai experimentar o sabor do bolo não vai assim é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário o amor de Cristo por mim só tem efeito na minha vida se eu aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida e o que Jesus prometeu não foi uma recompensa terrena mas uma vida eterna e o que é a vida eterna? e ele disse e a vida eterna é esta que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste o problema é que nós associamos a nossa felicidade a um padrão de consumo o nosso maior problema é que nós queremos que a mídia diga o que é felicidade para nós e quando nós não alcançamos esses objetivos esses produtos aparentemente felicitantes aí entramos em frustração e aí começamos a culpar Deus começamos a conjecturar mas Deus nos ama sim Deus é amor e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a maior prova de amor que Deus já deu pela humanidade Deus ama mim e ama você e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o alto preço que Ele pagou para resgatar a mim resgatar você e nos dar uma vida eterna uma vida com Ele para todos sempre vale muito e vale sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que Jesus possa te abençoar e que a partir de hoje este sacrifício possa ter um efeito real na sua vida que Deus te abençoe este foi mais um papo firme com Edilson Souza e não deixe de deixar seu like de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para você não perder as próximas dicas todas as notificações e também